Eu tô surtando. Acontece que eu sempre fui apaixonada pelo Thiago. E ele nunca nem notou a minha existência. E quando finalmente ele me nota, e eu posso provar pra ele que eu sou madura pra minha idade, a menina ideal pra ele, minha mãe me liga igual uma desesperada. A minha sorte foi que eu inventei que uma amiga minha tava com uma urgência feminina. Por que que cara do terceiro ano quer ficar com uma criancinha que a mamãe fica no pé? E o pior é que eu nem posso falar nada pra ela, porque senão ela vai piorar toda a situação. Eu preciso inventar alguma coisa pra gente conseguir sair sem que a minha mãe descubra. Nossa, eu quero isso há tanto tempo. E eu acho que eu mereço, sabe?